Agora a gente vai de entrevista ao vivo aqui no AgroTarde. O excesso de chuvas no Mato Grosso vem acumulando prejuízos na lavoura de soja. A ponto de o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária estimar que os produtores da região tenham perdas de até 1 bilhão e 300 milhões de reais. E é um prejuízo muito grande, né? O estudo foi feito em relação ao período entre 19 de fevereiro e 4 de março e sobre esse sério problema aí que afeta toda a cadeia do agronegócio, a gente vai conversar agora com o diretor financeiro da ProSoja de Mato Grosso, o Zilto Donadelo. Olá, presidente. Seja muito bem-vindo aqui ao AgroMais. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Obrigado por estacionar o seu carro aí para falar com a gente, viu, gente? O presidente, ele estava fazendo as atividades dele, evidentemente. A gente o convenceu, a nossa produção o convenceu, ele parou, tirou o cinto para ficar mais à vontade para falar com a gente. E aí agora a gente vai conversar sobre o assunto. Você já tinha, inclusive, presenciado perdas tão grandes como as que aconteceram nessa safra por causa da chuva? E para a gente ter uma noção, em um panorama geral, esse valor fica em torno de quanto normalmente em cada safra, quando essas perdas acontecem? Olha, a gente vê uma perca dessa parte. A região nossa, médio-norte do estado do Mato Grosso, já passou por isso há três anos atrás. Mas não foram chuvas generalizadas como é desse ano. Então, assim, foram chuvas aí de oito, dez dias, e depois normalizou e voltou a se acolher. Agora, esse ano aqui foi um caso atípico e atingiu várias regiões do estado, o que veio a ocasionar essa perca aí de aproximadamente um bilhão. E a gente fala em torno de 15 a 20% da safra de soja do estado do Mato Grosso perdida. Perdida, de certa forma, ou com grão deteriorado, com má qualidade do grão. Sim, essa má qualidade aí do grão, ela vai interferir na rentabilidade do produtor, porque aquela safra, aquela saca que podia estar valendo mais, ela vai ser, o valor dela vai estar menor por conta dessa qualidade do grão que foi afetada aí pela chuva. Exilto, segundo o IMEA, né, as chuvas entre o fim de fevereiro e início de março, elas alcançaram um volume cerca de 50% maiores do que essa média histórica para as regiões meio norte, nordeste e norte aí do estado. Como é que está a situação por agora, nesse início da segunda quinzena de março? Está chovendo muito? Olha, essa semana, a partir do final de semana, a partir de sexta-feira para cá, o tempo deu uma trégua. Então, assim, o pessoal está correndo para tirar do campo o que dá, o que pode, o que sobrou para retirar do campo. Então, assim, esse soja que está saindo aí alguma coisa aí, que era um pouco mais, um ciclo mais tardio, está saindo com boa qualidade, mas tem muito produtor que já está, no final de colheita, voltando a colher aqueles grãos ardidos que sobrou para trás, talhões que ele tinha abandonado, largado para trás. Então, ele está voltando a campo para retirar isso aí, para ração, enfim, tem outros usos para se fazer. Porque na rentabilidade que se falava que o produtor ia ter, o que o produtor ia, de fato, fixar nesses preços de mercado que a gente vê hoje, a maior parte ficou no campo. Então, o produtor está cumprindo contratos futuros que já fixados, que ele tinha feito, e a rentabilidade, de fato, ficou a campo. Isso se perdeu a campo, praticamente. Zilton, a gente falou no início da entrevista sobre a perda provocada pela chuva. Eu queria saber como é que é calculado esse valor, e saber se dentro desse cálculo também entra o fator do atraso do plantio do milho, se são contas diferentes, como é que vocês fazem? Ou essa junção, ou essa separação de contas? É que, assim, a perca da soja, ela é específica dela. Houve um atraso de colheita, consequentemente, a deterioração do grão. Então, assim, essa conta que o Imer está apresentando, esses valores, eu não sei exatamente a fórmula que ele usa, mas, assim, é uma perca do que já foi, do que está pronto para colher. O milho está sendo plantado. Então, assim, já é uma outra situação que tem um fator climático por vir para a frente, que a gente espera que a chuva se estenda. Eu moro no município de Cláudio, agora estou em Sinop, agora à tarde. Eu posso citar um exemplo de propriedades, não de grande propriedade, mas de propriedades que têm milho penduando e o último milho nascendo. Eu vi produtores, agora à tarde, acabando de colher, encerrando a colheita, tirando o soja da lavoura, o soja que está avaliado, e a plantadeira plantando, porque o produtor tem adquirido insumos, sementes, fertilizantes, químicos, tudo pronto para o plantio. Então, ele está correndo um risco aí, tentando amenizar a perca da soja no milho. A gente não sabe se, de fato, isso se concretiza a safra de milho ou não. A gente tem o fator climático, que é inerente ao nosso... a nossa capacidade de gerir isso aí. E além dele tocar esse plantio aí do milho safrinha, mesmo que fora da janela recomendada de plantio, é isso que o produtor pode fazer para minimizar essa situação, Zito? Eu queria que você falasse um pouquinho se tem alguma coisa a mais que possa ser feita, como é que está a orientação da prossoja para esses produtores? A orientação da prossoja é que o produtor faça os laudos quem teve percas nas lavouras, e faça os laudos comprovando a perca, informando o quanto perdeu, o que aconteceu, o volume de chuva, e principalmente uma ata notorial, que é uma ata feita no cartório de segundo ofício, títulos e documentos. Que isso aí ainda... Como o produtor tem seus custos de lavoura, de aquisição, tem os seus... as suas outras investimentos aí de equipamentos e máquinas, porém a gente tem contrato futuro fixado. Então, assim, o produtor se via no assinamento de bico esse ano aqui. Você tem investimentos a pagar, compromissos a cumprir, e contratos ainda a cumprir. Então, o produtor esse ano foi pego no grosso modo de calça curta, vamos falar assim. A gente faz a coisa já a tempo a céu aberto, mas esse ano aqui foi além da expectativa do produtor. Eu acho que eu, em 20 anos de Mato Grosso, nunca tinha passado por uma situação como passei esse ano aqui. Muito bem, Zito Donatello, diretor financeiro da ProSoja do Mato Grosso. A gente torce, não é? Para uma recuperação, uma reversão dessa situação o quanto antes, viu? E muito obrigado pela entrevista, obrigado por nos atender, não é? Agora, você vai continuar a sua viagem, a sua volta para casa, e sabendo, as portas aqui estarão sempre abertas, viu? Tendo notícia, nos acione. Obrigada, Zito. Tranquilo, bom trabalho para vocês também.